Bom, e do lado do cantinho da Yuki tem esses dois armários bem grandão aqui Esse aqui é o armário da família inteira, então tem casacos de inverno, roupas que a gente não está usando no momento E esse daqui é o meu armário, eu vou abrir só um pouquinho porque não está arrumado, mas ele é assim Ele é bem grandão, e aqui no armário a minha mãe colocou esses adesivos cor de rosa com borboleta, florzinha E aqui embaixo também, essas florzinhas aqui, ficou bem bonitinho E é também a cor de rosa minha cor favorita, né? Então agora vamos ver a minha escrivaninha Bom pessoal, e como vocês podem perceber, a minha escrivaninha também mudou A minha antiga escrivaninha, ela era bem grandona Pra quem viu o tour pelo meu quarto antigo, sabe que ela era bem grandona e ocupava bastante espaço Aí eu optei por comprar essa daqui, que é menor, então ocupa menos espaço E deixa o quarto mais arejado, sabe? E ela é bem melhor e tem mais divisórias Então vamos começar aqui por cima Bom, e aqui em cima nós temos a minha Draculaura, bem bonitinha, né? Aí aqui tem as minhas letras do nome, que eu mesma fiz, THA e online aqui Aí aqui tem o potinho de pelúcia cor de rosa, bem fofo luxo Que tá com as minhas canetas, tá com lápis, carimbo, coisas assim que eu uso bastante Aqui tem esse cheirinho aqui, muito bom ele, e bem bonitinho também E aqui tem o meu abajur cor de rosa, com essas tiarinhas aqui favoritas E aqui tem o meu MacBook, né? Com esse adesivo que minha mãe colocou nele E tem também o carregador portátil E aqui também tem esse porta-copos aqui Pra quando eu estiver estudando e quiser beber alguma coisa Pra não marcar a mesinha, eu coloco aqui em cima Então eu deixo assim Bom, e aqui embaixo nós temos Uma caixinha de tixo, né? Lencinho de papel Tem o iPad Aí aqui tem essa agendinha Que eu ganhei da amiga da minha mãe de Londres Veio o chaveirinho Aí tem a agendinha E a canetinha, bem bonitinha Aí aqui tem o meu estojo Que eu uso na escola Que eu ganhei da minha amiga de aniversário Tem esse grampeador bem fofo luxo de florzinhas Tem fita adesiva Tem o meu celular aqui E tem o diário da Draculaura Bom, e aqui desse lado tem essas gavetinhas aqui Gavetinhas não, né? Que você puxa e aí tem os negocinhos E aqui tem a foto da minha sala, né? Aí aqui tem a minha câmera, cor de rosa Tem essa agendinha Essa mini apostila, digamos assim Um livrinho de aprender inglês E mais um caderninho E aí aqui embaixo Desse aqui tem as minhas lições Que eu estava fazendo Então tem a minha capa dura Meu caderno de inglês Meu caderno de inglês Mais uma capinha dura do Lime Que eu amo, amo, amo Lime Então tem aqui, né? E tem mais cadernos Aí aqui embaixo Tem esses papéis aqui Que era da minha série de verão Então tá aqui, guardadinho E aqui embaixo tem a minha capinha do DS Tem esse, como fala? Negocinho de colocar câmera Tripé da câmera Tem o meu cartão de natação E tem esse marcador de páginas E aqui embaixo tem Ops, esse aqui não dá pra puxar Então tem que puxar assim Mas tem um potinho de lenço umedecido Potinho não Um pacotinho Pacotinho De lenço umedecido Tem esse espelho da Alice no País das Maravilhas Bem bonitinho E tem esta bolsinha aqui, gente Que se eu... Eu vou abrir aqui pra vocês verem Tem um caderno Aqui dentro Um caderninho Tá escrito canal YouTube Que eu marcar o vídeo que a gente ia gravar Tem mais um caderninho aqui Branquinho E aí aqui dentro Tem lápis Bastante lápis E aqui tem uma cartinha Que eu ganhei da amiga da minha mãe Minha professora da creche E papéis da escola E é isso aí Bom, e aqui embaixo tem essas duas gavetinhas Essa aqui é maior que essa aqui E aqui temos Minha coleção de borracha, gente Eu coloquei todas as minhas borrachinhas aqui Então tem aqui Deixa eu tirar aqui Tem aqui Opa E dentro dessa caixinha tem borrachas que eu usava na escola Eu amo borracha, gente Como vocês sabem Então tem bastante Eu vivo comprando borracha, então Tenho bastante borrachinhas Então aqui tem a minha coleção de borrachas E aqui embaixo As minhas coisas de iPhone, gente Então tem chaveirinhos aqui de iPhone Olha De colocar no celular, né Aí aqui tem a caixinha do meu celular Tem essa bolsinha aqui Deixa eu deixar Essa bolsinha pra colocar o celular Com o chaveirinho do Minha E aqui tem as capinhas do meu iPhone Essa aqui é a do iPhone 4 Tem aqui atrás os carregadores Um negocinho pra limpar a tela do iPhone E um carregador de pilhas Bom, e desse lado nós temos Essas pastas aqui Tem essa pasta aqui Essa pasta aqui, gente Na verdade eu comprei errado Não era pra mim ter comprado essa daqui Mas Quando eu fui ver Era de colocar fotos Então eu coloquei as fotos Do meu passeio da escola, sabe? Então Tem aqui As fotos aqui Tem a foto da Yukinha Com ela caminha, gente Ai que bonitinha E também tem É... Um caderninho aqui E um caderno Que eu não usei ainda Que eu vou usar Então tá novinho, olha Né? E aí aqui do lado Tem esse gaveteiro Não é junto, gente Eu coloquei um em cima do outro E aqui em cima tem Um chaveirinho do Smurf E um chaveirinho Dessa bonequinha aqui Que eu ganhei de um restaurante Que eu fui Aí aqui em cima Tem Nessa gavetinha aqui Tem É... Como fala? Caixinha de Grafite Eu amo colecionar Essas caixinhas São bem fofinhas Então tem essa Tem essa daqui E tem essa daqui também Eu amo caixinha de grafite, gente Aqui o material do Japão É muito fofo Então você fica Doida E aí aqui na segunda gavetinha Tem É esse aqui de colocar No grampeador Um marcador de páginas E a senha Da meu computador da escola E um cartãozinho da minha escola Também Aí Tem Debaixo dessa gavetinha aqui Tem Coisinha aqui De colocar no mural Alfinetes, né? De colocar no mural E embaixo Tem Esse bloquinho aqui Que eu ganhei da minha amiga De aniversário Bem bonitinho Embaixo desse daqui Tem A minha coleção de tampinhas De lápis Então tem bastante aqui Opa E E Na última gaveta Tem Uma tampinha de lápis É isso aí E aqui do lado Tem essa caixinha aqui De lápis Do Rirakuma E aí aqui do lado Tem esses caderninhos aqui Essas pastas aqui E Esse Coisinha aqui Parece um livro Só que Se você tira É tipo um caderninho Sabe? Dá pra você anotar as coisas Então eu ganhei da minha amiga Ariatão Muito bonitinho Dá até dó de usar Então eu deixo aqui de enfeite E por último Tem essa Esse Essa bolsinha aqui Gente De caligrafia Que eu uso na escola Tem essa Testinha da Minnie Que aqui tem Esse potinho Esse baldinho aqui Que aqui dentro tem Nossa gente Nem eu não sei o que tem aqui dentro Ah Coisinhas de cabelo E aqui tem Outra latinha Do Toy Store Que aqui dentro tem massinha Quando eu tinha uma vizinha Que morava do meu lado A gente brincava bastante Então Tá aqui Aí aqui tem um Zoukin Porque aqui na escola japonesa A gente não tem Sabe? Empregado que limpa Assim É a escola Então a gente mesmo Que limpa a escola Sabe? Então tem um Zoukin aqui Aí aqui tem cartas É... Tem uma mini carteirinha Só pra colocar moedinhas Uma outra carteira minha Lápis de cor E um cubo mágico Um cubo mágico Eu consegui quase tudo Só faltava esses dois aqui Tô triste gente E aqui atrás Tem Esse mini kit de vassoura Então é a vassoura e a pazinha Bem bonitinho né? Bom E aqui do lado do guarda roupa Eu esqueci de mostrar pra vocês Mas tem Esse cheeto aqui Pra ir aqui fazer as necessidades dela Que é a fraldinha dela né gente? E aqui no meu quarto Eu tinha um tapete quadradão Bem bonito E bem grandão Que era conjunto com a minha cama Sabe? De lacinho assim Só que o que tinha Mó chegado em casa Então ela não sabia Fazer a necessidade dela No cheeto Na fraldinha direito E acabou fazendo No tapete né? Então aquele tapete era duro Sabe? Aquele tapete duro Que não dá pra lavar na máquina Tem que levar na lavanderia Então dava muito trabalho Sabe? Então eu optei por um tapete Bem pequenininho Optei por esse daqui Que eu deixei do lado da minha cama Então tem esse daqui Bom E aqui do lado da minha cama Tem essa mesinha aqui De vidro Eu fechei a cortina Pra vocês poderem ver melhor né? Tem essa coroinha aqui Dentro dela tem o meu fone de ouvido E tem o meu celular Então eu deixo essas duas coisas aqui do lado Bom gente E aqui tem a minha cama É Ela tá toda cor de rosa É Essa colcha aqui Tem dois jeitos de usar Você pode usar assim Do jeito bem Clarinho Sabe? Simples Ou assim Que tem esses lacinhos assim Mais chamativos Sabe? Eu optei por esse daqui Porque o outro lado já enjoou E aqui na cama Tem essa florzinha A minha mãe colocou esses adesivos aqui também Aí ali tem aquela pantera cor de rosa E tem essas almofadas aqui Duas da Barbie Uma de coração Esse aqui do coelhinho Que eu ganhei de aniversário E esse lacinho aqui Que faz conjunto da cama né? Bom E aqui tem a minha cortina Que ela é cor de rosa No tour pelo meu quarto antigo Era uma persiana Aí depois eu mudei Pra uma de flores E agora eu tô com essa daqui Que é uma rosa bem simples E aqui atrás Tem essa branca aqui Eu acho que não vai dar pra aparecer Porque o tempo tá muito claro hoje né? Mas o legal dessa cortina É que se você fecha ela Ela fica com esses furinhos aqui brilhando Então eu amo, amo, amo ela Achei ela bem bonitinha E aqui em cima tem o meu ar-condicionador Para ficar fresquinha E aqui nós temos o lustre Tem o meu chaveirinho do LINE Cheio de beijocas No ursinho brown E aqui tem Esta estrelinha aqui Bem bonitinha também E eu amo, amo, amo Esses dois enfeitinhos aqui E por último tem Esse sensor de incêndio Caso estiver pegando fogo no meu quarto Ele vai começar a pitar E avisar que está pegando fogo no apartamento Então é isso aí Bom pessoal Então esse foi o tour pelo meu quarto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram de ver o meu quarto Cliquem em bastante, bastante gostei Não se esqueçam de comentar E se inscrever no canal Até os próximos vídeos Um beijão pra vocês E matanã Bye 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 Amém.